Pega a bandeira, vem pra rua, vem participar Vem construir o novo governo popular Eu quero ver neste Rio Grande, nossa estrela, brilhar Um governo de verdade pro Rio Grande melhorar Só depende de ti o futuro do Rio Grande Agora é hora de mudar, mudar pra vida melhorar Então não perde tempo, vem com a frente popular Se não mudar agora, não se sabe onde vai dar Pega a bandeira, vem pra rua, vem participar Vem construir o novo governo popular Eu quero ver neste Rio Grande, nossa estrela, brilhar Um governo de verdade pro Rio Grande melhorar Ô, olívio, governador, pro Rio Grande melhorar Olívio, é o governo da frente popular Olívio, governador do Rio Grande Melhorar Olívio, é o governo da frente popular Olívio, governador do Rio Grande Melhorar Olívio, é o governo da frente popular Olívio, governador do Rio Grande Melhorar Olívio, é o governo da frente popular Olívio! Chegou a hora de mudar o Rio Grande Vamos dar a resposta em nossa vez Olívio Dutra é a cara do Rio Grande É missioneiro, é galo que sabe brigar Olívio Dutra é governo de verdade Nesse gaúcho você pode confiar A coragem de mudar só depende de você Com a frente popular é o povo no poder Invista seu voto em mais um trabalhador A hora é agora, Olívio, governador Rio Grande, trabalhador Olívio, governador Rio Grande, trabalhador Olívio, governador Que maravilha, o Ibope a zero hora Primeiro turno já revela o vencedor Pobrito ganha na cidade e ganha fora Só que esqueceram de avisar o eleitor Pelo jornal a eleição era barbada É que a verdade lá não passa nem na porta Pelas pesquisas o teu voto vale nada Mente no vento, vão ficar de cara torta Eita nóis Fazer o quê? Que maravilha o governo do estado Tem auditor, tem revista, tem balão Tudo vai bem, é um sucesso danado Só pra quem mora na televisão Vende a C, vende a CRT Só que essa grana a gente nunca vê Com esse dinheiro vem a fora, vem a geme E o desemprego, eles forte e nós geme Eita nóis Arrazer o quê? Uhul